Mais de 30 horas de duração, aproximadamente uns 270, 260 quilômetros comparadas. Incrível, incrível. Alto, do lado dessa cateleira linda, e também superar desafios, né? Cada atividade nova que a gente faz é que acaba mantendo a gente vivo. Fizemos um trekking nessa cachoeira do meu Deus, sensacional. Isso aqui, meu! Valeu, valeu meu dia hoje, cara!